O processo de relatoria do conselheiro Walter Albano foi apreciado em sessão ordinária do Tribunal Pleno. A tomada de contas ordinária teve origem em uma representação externa para apurar as responsabilidades do prefeito de Cuiabá e outros gestores em relação à possível ilegalidade na locação de imóvel para a instalação da Secretaria Extraordinária Cuiabá 300 Anos. Falha administrativa e patrimonial foi apontada pelo Tribunal de Contas de Mato Grosso. Ainda que não tenha sido instalada e funcionada a Secretaria 300 Anos no imóvel locado, a administração municipal locatária permaneceu na posse do referido bem até o encerramento do prazo de vigência do contrato de locação, sendo que os pagamentos dos aluguéis e das despesas com água e energia no período em questão decorreram de obrigação contratual. O fato irregular apurado, na realidade, consiste em deficiência de gestão, especialmente administrativa e patrimonial, qualificada pela falta de planejamento e de ação coordenada de setores específicos da Prefeitura de Cuiabá, para que durante a vigência do contrato de locação tivesse sido o imóvel utilizado de forma adequada a finalidade para a qual foi locado. Ao analisar o processo das despesas com a locação da Secretaria Extraordinária, foi constatada apenas esta irregularidade. Nesse sentido, o relator julgou regular a tomada de contas com aplicação de multa aos ex-secretários e determinações legais.